Salvação a recebo e se alabamos e glorificamos. Nós abravamos um Deus maravilhoso, um poderoso Deus, um Deus que nos espera e que nos damos toda a nossa confiança dentro de Deus. Tanto assim, nós avisamos glória e mais glória, glória e toda a alabança, o Senhor. Nós abravamos um Deus superpoderoso, um Deus maravilhoso, um Deus omnipotente, um Deus omnipresente. E nós damos a palavra e nós damos a glorificamos, Senhor, e nos damos a palavra e que nos glorificamos, Senhor. Mas agora, o tão precioso, ó Deus, o tão bonita, ó Deus, o que nos damos toda a palavra, o que nos estimamos, Senhor. Glória e mais glória, aqui nós te queda de bom presença, Senhor, e nos damos a palavra e glorificamos, Senhor. O teu lugar mais alto, Senhor, o teu lugar mais tierno, Senhor, que te damos a pedra e abo, Senhor. E nos damos a tua, tu nos cargana e tu nos costa conosci, Senhor. Na bopia, Senhor, Jesus. Mas eu não saco a água, te lança nos arriba, te motivamos, te animamos, te sostenemos, te ajudamos, Senhor, que nos costa aqui tu dia, Senhor. E te pese a nós te queda alabado e glorificado, e santo. Não há lugar mais alto, Más grande está a tus pies, está a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande está a tus pies, está a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande está a tus pies, está a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande está a tus pies, está a tus pies.